E aí, webespectadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Monox, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui, galera, um vídeo de Marvelous 2015 para vocês, um gameplay com o fabuloso Homem-Aranha, com esse custom bem bonito, bem legal, tem aqui também o custom que já vem dele, que é o normalzinho, mas eu vou deixar esse preto aqui, que eu acho custom bem legal, tá? Galera, eu estou usando a build de skills do DGEN, com a Spider-Gwen, não tem nenhum equipamento, vocês podem ver, não tem nada, não vou colocar nem pet, apesar que tem esse petzinho aqui, vou pegar o pet que está com o Scarlet, porque eu não estou com nenhum pet nele, vou necessitar no Scarlet o pet, está com o Scarlet, eu vou pegar o Ultronzinho ali, só para dar uma forcinha a mais, é, aqui, Ultron, cheio de lixo no meu inventário, para variar, e, quando eu ficar tranquilos que esse gameplay eu não vou esquecer de usar a Ultimate, eu vou até colocá-la, aqui embaixo, eu coloquei uns pontos ômega ali, só para, à toa mesmo, aqui, qual que é a Ultimate, não vou esquecer dela dessa vez, não vou nem pegar outra não, vamos lá, vamos fazer um gameplayzinho aqui, simplesinho, peço desculpas pelos barulhos que tiverem no fundo do vídeo, ok, então vamos aqui, um metrô abandonado, com o Spider, né, uou, uou, muito bacana, o FPS está caindo, né, para variar, opa, eu não tenho o que o controle do FPS, porque eu não estou na Steam, é o teste center, né, galera, e, então, um pouquinho pesado, ok, assim, não é mais fácil, não, uuuh, vamos lá, falou, valeu, falou para vocês aí, olha, olha, olha que bonito, são os, os skills do Spider, são muito bacanas, ele bate muito, velho, ele tem um burst, galera, muito bom, a Spider-Gwen morreu, ai, 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 ela morreu, a Spider-Gwen, ai, a gente matou aqui com facilidade, então, vamos, vamos para o próximo, né, vamos para o próximo aqui, porque, foi muito fácil esse, com o gameplay, acho que vocês conseguiram ver, mais ou menos, as skills, duvido muito que ninguém tenha, visto as skills do, do Spider, porque, essa build do, do DG, então, vocês com certeza já viram, então, vamos aqui matar o Task, na Task Master, lá em cima, opa, tô passando, tô passando, tá um dupezinho ali, mas não é cósmico, então, eu não quero, já venho o Task, já, lança, opa, já lança aqui o, a, a Sig, boladona, ela, ela, espada é muito bom, olha, é por isso que eu gosto dele, porque, ele dá um dano muito bom, o burst dele, é muito alto, vocês podem ver que, eu tô sem equipamento nenhum, tá, eu tô com a medalhinha do Test Center, sim, eu tô, mas, pontos ômegas, eu distribuí, de qualquer jeito, não é nem um ponto, da grande coisa, então, whatever, vamos aqui no, no, a gente vai aqui mesmo, eu vou lá no capuz, e vou mostrar a ult pra vocês, tá, é, mas uma vez peço desculpa, se tiver algum barulho aí no fundo, deixa eu colocar até o som do jogo, porque, tá difícil gravar aqui com barulho pessoal, vamos lá, vamos lá, ele não passa ali, vamos entrando aqui, é, se terminar esse cósmico, tá, galera, com ele, diferente de, a maioria dos GMPs que eu faço, geralmente eu faço, no terminal Green ou Red, que tô fazendo já no cósmico, porque, ela é muito forte, de volta aqui pessoal, eu vou acabar morrendo, quase morri, galera, espero não morrer, não vamos morrer, não vamos morrer, não vamos morrer, vem, vem cá, vem cá, a minha Gwen morreu, puxar ela de volta, aí, pronto, pegamos ele, e eu esqueci da Ultimate, de novo, então vamos fazer mais uma fase aqui, e não vamos esquecer da Ultimate, é, vou fazer Taskmaster de novo, não, não vou fazer Taskmaster, acho que eu vou, vou fazer Fisk Tower, aí a gente vai, matar o Kingpin, né, o rei do crime, vamos pegar aqui, o rei do crime, e vou mostrar pra vocês, o Ultimate, é o seguinte, eu já vou chegar, e já vou estar nele, lembrando que eu também, vou colocar o Ultimate, separado, tá, em vídeos separados, e é por isso, que eu sempre faço, eu coloco Ultimate, de todos os personagens, separados, porque, eu esqueço das Ultimate, galera, desculpa, eu esqueço, tá aqui, vamos, lutar, ok, é, esse foi o mais rápido, esse foi o mais rápido, que a gente matou, galera, foi, apenas em uma, a gente, conseguiu matar, só com o Ultimate, ou seja, é forte, é forte, é, espada, eu acho que é o único, pessoal de melee, que eu gostei, eu espero que vocês, também tenham gostado, do vídeo, se gostou, cliquem em gostei, se for nos favoritos, eu vejo vocês por aí, e, até mais, tchau,